Amigos da telinha do Pira Info, nós estamos aqui hoje na 30ª festa das nações, na barraca Coreia do Sul, onde o nosso amigo aqui, o chefe da cozinha do restaurante Sakonjong, vai falar com a gente um pouquinho, mostrar um pouquinho da culinária coreana. Moraes, prazer em ter você aqui na telinha do Pira Info, prazer em ter você aqui em Piracicaba, e trazer pra gente essa maravilha da culinária coreana. Como é que você está, meu amigo? É, rapaz, eu trabalho 20 anos na comida culinária coreana. Só um pouquinho, só, sem mais nada, deixa eu falar uma coisa. Moraes, vocês podem ver que o Moraes não é coreano, não. Não deu se deu pra perceber que o Moraes não é coreano. O Moraes veio de onde, Moraes? Sou da Bahia, eu adeiro da Bahia. Um baiano que faz 22 anos que está na culinária. É coreano. É 22 anos de coreana? Você vê, o homem é mestre já na coisa. Daqui a pouco ele vai vir, olha aí, Moraes e John, né Moraes? Quem sabe, né? Agora vamos falar, Deus quiser. Então vamos falar pra mim. O que nós temos nessa mesa aqui, Moraes? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui a panceta de porco, muito gostosa. Essa aqui só no sal, só jogada na grelha. Sal e pimenta do reino. Aí nós temos ela temperada com molho de cutijan, apimentada, muito gostosa. Pra comer com esse alface, sim. Aquilo lá não é uma... eu pensei na hora que eu comi, eu fui comer, que era uma... que era salsinha, mas não é salsinha não, né? Isso aqui é uma... vem da Coreia, só tem na Coreia. Está há pouco tempo no Brasil, mas é muito boa, muito saudável. Isso aqui é uma delícia, e comer, mano, aqui é a coisa melhor do mundo que tem. Aí nós temos esse aqui, que é o nabo, na conselva, apimentada, muito boa pra fazer gestão na barriga. Pra pele, limpa bem. Isso é saudável demais. Nós temos isso aqui, que é a carne bovina, com molho de sui, sakura. Um pouquinho doce, suculenta, muito gostosa. Vem comer com esse alface também. Nós temos isso aqui, que é... É quase que nem o akisoba, mas aqui é o próprio da Coreia. É a culinária coreana. É o que chama chapche. Todas as mencearias aqui do Brasil tem, da Coreia. Você chega e você encontra. Deixa eu pegar um detalhezinho dessa comida aí. É como se fosse... pra nós seria um macarrão, né? Seria um espaguete. Mas é feito de batata doce, né? É, ele é feito de batata doce. Ele é bem seco. Você cozinha ele um pouquinho. Aí você vê a base que ele tá cozido, há 10 minutos. Você joga churis, escorre ele de volta. Aí você passa óleo, ó, o changirão. É, óleo de digilinho. Aí você vai, você mistura ele com as verduras. Você refoga as verduras primeiro. Refoga ele e joga tudo junto. É delícia. Aí você tempera o seu gosto. É, pelo jeito é fácil de fazer. Fácil, fácil. Você corta as verduras tudo fatiadas. Repara. É, cebolinha, cenoura. Tem a lira, tem o... Cebola. Tem a... O den, que o den é feito de ovos e peixe. É coreano também. Só tem na mencearia coreana. É uma delícia. Sadao. Aí nós tem isso aqui, o risoto também. Isso aqui é o risoto coreano. É... Como é que ele chama isso aí? Isso aqui chama risoto coreano. Pocumbá. 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 Aí vai camarão, é, quimiti, ovo. Isso aqui você pode fazer com lira. Ou se não, com qualquer verdura verde. É delícia. Aí isso aqui é... Você faz na manteiga, né? Você põe na manteiga. Aí é delícia. Uma... Uma... Uma coisinha pra falar aqui. A comida coreana, ela usa muita... Muitos vegetais, né? É muito vegetal. É muito vegetal e muito saudável. E esse aqui, ó, vai camarão. Você pode fazer com lula, fazer com marisco, ou com peixe mesmo. Você pode cortar o peixe prateado, ou carne moída. É delícia. O jeito que você fizer, tá bom. Isso aqui. Só que ele vai com essa selga aqui, que é apimentada. Essa aqui é a selga apimentada na conselva. Isso é fácil de fazer. Você pega ela, você compra na qualquer mercado. Abre ela no meio, coloca quatro horas no sal. Você tira, lava ela quatro, cinco vezes, pra tirar o sal. Aí você vai... Bota ela pra escorrer, aí você faz esse molho aqui. Esse molho é a pimenta coreana, que tem só na mensalha coreana. Não adianta fazer com outra, que não dá certo. Porque ela amarga. Essa aqui é a própria fazer. Aí você faz sua tempera. Vai alho, gengibre, cebolinha. É delícia isso aqui. Toda mensalhinha que você chegar, você encontra aqui. Não, o que eu tô vendo, além da... Na verdade, da... Como é que chama o tipo de... Cicaba. Isso. Isso aqui é o cicaba. É. Além disso aqui, eu acho que tudo é fácil de encontrar no Brasil, né? No Brasil. Aqui no... O saco de Cicaba aqui é o que tá mais plantando. Aqui o pessoal da Coreia tá plantando aqui. Nós compra... Tem um rapaz que vem entregar direto daqui pra São Paulo, pro restaurante. Saconjão. Olha, pra vocês verem, pessoal. De repente já, olha, uma nova cultura de hortaliça sendo já feito... Sendo plantada e cultivada. E já aqui em Piracicaba já tá sendo até levado pra São Paulo. E olha, o Saconjão, pra você ter uma ideia, é o melhor restaurante coreano do Brasil, que está em São Paulo, hein? Pra você ter uma ideia. É o número um. Lá no Morumbi, do lado da Globo. Quem quiser, você entrar na internet e que tá... Pode procurar o Saconjão, que é o mais rápido possível. Aí nós temos esse molho aqui também. Esse molho aqui é pra comer com essa salada. Ele é assim, ó. Ele é um pouco doce. Fácil de fazer. Você pode fazer com a micose. Daqui a pouco eu vou mostrar a micose. Isso aqui também pode comer com o tempurá, ó. Tempurá coreana. O que é isso aí? Isso aqui é feito de ovos e peixe também. É o tempurá coreano. É fácil de fazer na mercearia. Só que é só eles que fazem, né? Não adianta brasileiro fazer, que é difícil. Não consegue fazer, então? É, só a gente... Não deixa a gente ver. Só quem trabalha há muito tempo na culinária deles. Aí... Você sabe o que eu achei legal, a questão da comida coreana? É a questão, muitas vezes, que nem o alface, se você comer... Como é que chama aquele prato? Isso é o bubugi. Bu? Bubugi. Bubugi. Olha, pra vocês verem como é difícil eu falar. O problema nosso aqui é o nome. Mas eu acho... Isso aqui é o contrafilé. É contrafilé. Só que é fatiado, bem fininho. Aí você fatia ele. Você pode passar um... Tipo um maciante, pra ele ficar bem macio. É que nem o maciante que a gente tem pra jogar na picanha. A mesma coisa. Você joga ele, deixa 10 minutos, aí ele fica bom. Aí você... Eu vou mostrar o molho que tem o shoyu ali. Eu vou pegar. O molho lá que é o tempero. É o Sakura. É o molho que vale. Eu até vou arriscar fazer uma coisa aqui agora. Viu, Fabião? A gente aprovou a comida aí. A gente aprovou. É, comeu, gostou e aprovou a comida, né? Então, eu vou tentar fazer uma coisa. Você lembra aquele esqueminha que eles fizeram com alface lá? Será que eu consigo fazer? Balança aí se você tá fazendo ou não. Não? Eu vou tentar fazer. Segura pra mim, Kim Moraes, que eu vou pegar. O alface pode pegar com a mão, né? Tem que pegar com a mão. Olha. É isso aqui. Esse é o alface. Agora eu vou ter problema de pegar. Pega pra mim ali a carne, porque eu não vou conseguir pegar essa carne. Olha. Olha como que vai montando, gente. Agora põe um pouquinho de molho, né? Não, vai ficar muito grande, Moraes. Não vai caber na minha boca esse negócio, não. Eu tenho boca pequena, Moraes. Ela é só boa pra beijar. Quer dizer, é o beijinho ali. Olha, faz isso. Vai ficar grande na minha boca, Moraes. Quer dizer, olha só o mico que esse cara vai me fazer pagar. Meu Deus. Porque, olha, aqui você come da seguinte maneira. Segura pra mim dobrar agora, Moraes. Deixa eu ver se é assim, ó. Vai lá. Vai lá pra você ver como é. É isso. Pedra, olha aí. Assim. Tá grande, Moraes. Sabia demais. Isso aí é... Aí eu abro aqui. Assim, né? Moraes, tá confuso aqui. Pera aí. Pera aí, né? Pera aí, Moraes. Ó. Pera aí. Agora vem o problema, gente. Boquinha que só sabe beijar. Vai pôr isso aqui na... Olha o tamanho da coisa na boca. E é assim que se come. É a delícia aqui, né? É a delícia. Olha, gente. Ô, Moraes, ajudou um pouquinho de mim. Porque ele abusou um pouco da pimenta. Não tem só eu afogando aqui, não. Mas, olha... É, não tá acostumado, né? Com pimenta. Mas, olha, é com pimenta ou sem pimenta. Você escolhe. Eu escolhi com pimenta. Porque eu gosto de pimenta. Só que achei que foi um pouco demais. Mas, olha, foi muito bom. Mas, a gente tem isso aqui sem pimenta também, ó. Ó, a gente tem esse daqui sem pimenta. Olha. Essa é a panceta do porco. Vai aqui. Pode ser esse arroz que é mais suave. E, ó. Aí você não coloca o pimenta. Aí você vem só com ele aqui, ó. Só com ele. Você trova. Eu gostaria de agradecer você, apresenta aqui no Piraímpio. Obrigado. E ter mostrado pra esse pessoal aí, pros nossos amigos da telinha, um pouquinho da culinária. Porque eu sei que é muita coisa. Eu sei que eu fiquei sabendo que um molho, gente, pra vocês terem uma ideia, um molho, muitas vezes chega a durar, a ficar curtindo de dois a três anos pra um molho ficar bom. Então, não é uma comida... Eles falam que não é uma comida que você pega e já joga ali pra fazer. Não. É uma comida pensada, trabalhada e demorada um certo tempo. Ela tem um tempo pra ser comida. Então, gente, é saúde. Moraes? Oi. Prazer em conhecê-lo. Prazer em vê-lo aqui em Piracicaba, trazer essas novidades da cozinha coreana pra gente. Entendeu? Seja muito bem-vindo aqui em Piracicaba. E esperamos o seu retorno, quem sabe, aqui. Tá? É nóis aí. Prazer, meu amigo. Piraífo, comunicação com inteligência na 30ª Festa das Nações de Piracicaba. É mais um fim de semana e eu estou querendo ela. Me arrumo e me perco pra sair do ponto dela. A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação. É um jantarzinho, a luz de velas e depois vamos pro colchão. Mas se ela me nega tudo e faz-se filho de bobeira. Ficar de pico sem saber porquê. Tô achando que ela quer cair na zoeira. É ir pro baile pra dançar a bandeira. Ela me larga e vai pro baile pra dançar a bandeira. E bode, bode na bandeira a noite inteira. Ela me deixa sozinha e vai dançar a bandeira. E mexe, mexe na bandeira a noite inteira. Oi, pessoal. Eu sou Elis Justi. E eu, Valéria Cúbera Bonita. E nós também estamos ligadas na... Piraífo, não saia daí. Ai, que eu não sou bandida. É mais um fim de semana E eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo Pra sair o ponto dela A vontade de vê-la é tanta Que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas E depois vamos pro colchão Mas se ela me nega tudo e faz de pinho de poteira Ficar de pico sem saber porquê 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 Ficar de pico sem saber porquê